Iniciamos hoje uma nova etapa na rica história do handball nacional, que está ornamentada com inúmeros títulos continentais e prestações para lá de positivas no plano internacional. Hoje é um dia especial, é um dia de nascimento da FAND TV, o nosso canal televisivo que estará disponível em várias plataformas digitais. Ao darmos este passo, pretendemos responder à demanda de informação sobre a nossa modalidade e às exigências dos tempos modernos, em que as tecnologias de informação assumem papel preponderante. Desta forma, buscamos a maior proximidade possível com os amantes da modalidade e não só. Diz a sabedoria popular que o prometido é devido. Hoje estamos aqui para cumprir uma promessa eleitoral que sempre acreditamos ser execuível, apesar do ceticismo de várias pessoas, algumas das quais até ligadas a modalidade. A FAND TV é também possível que hoje está no ar em emissão inaugural, esperando satisfazer as legítimas expectativas do grande público. E não falamos apenas do público amante do handball, mas do público do desporto e de um modo geral. Ao lançarmos a FAND TV, depois de no ano passado termos lançado o nosso site na internet, pretendemos ser campeões também no seguimento da comunicação institucional. Só dessa forma, seremos merecedores dos sacrifícios consentidos pelos atletas dentro das quadras de jogo para nos encherem de alegria com os vários títulos conquistados. A materialização da FAND TV é o resultado de uma parceria mutuamente vantajosa com uma marca de prestígio, embora nova no mercado. Esta marca é a TV Belas, que se associou à nossa federação para juntos caminharmos em busca de excelência, em busca de performances cada vez melhores. Para já, a FAND TV ergue-se como o primeiro canal de TV online no conjunto das Federações Desportivas Nacionais. O nosso pioneirismo neste segmento visa tão somente retribuir o carinho e a atenção de que temos sido alvo, não apenas dos adeptos de handball, mas também das autoridades governamentais e, sobretudo, dos nossos parceiros. Sem estes, muito dificilmente nós teríamos colocado na condição de potência hemogénica do handball continental na classe feminina. A FAND TV é um espaço de divulgação e promoção do handball, a modalidade mais titulada do desporto angolano, tanto a nível de clubes como de seleções. É aqui onde serão narradas as conquistas da modalidade, assim como será aqui também onde será divulgada toda a informação de atualidade e não só atinente à modalidade que tanto amamos. Aqui veremos voz às associações e clubes a todos os fazedores de handball de um modo geral. Este é só mais um piso do edifício de comunicação institucional de que estamos a construir. A FAND TV será complementada com outros suportes comunicacionais, principalmente em formato imprenso. Seguir-se-ão uma publicação periódica e, pelo menos, o lançamento de uma obra que retrata a rica história do handball angolano, onde estarão perinizados todos os feitos da modalidade. A estas publicações seguir-se-ão outras, de modo a tributarmos os nossos heróis e heroínas das quadras e imortalizarmos os respectivos feitos. Somos FAND TV, o que faz tudo pelo handball. Patrocínios Total, Catófica, Unitel, Bai e Pura.